Para quem que tu tá fazendo? Gabriel, o que que tá fazendo? Eu tô fazendo... Hã? Eu tô fazendo... Martelo? Martelo? Eu tô fazendo aqui pra... Ô pai, ele quer o martelo? Eu tô fazendo, pai Pai, pega o martelo pra ele, pai Mas tu tá fazendo o que? Tá te parafusando? Tu sabe parafusar isso aí? Tu sabe arrumar? Quem te ensinou? Eu Tu? Eu mesmo Tu mesmo sabe arrumar isso aí? Tu pode bater com isso aí, ó Com a chave? Bate com a chave mesmo? Cadê o martelo? Achou? Quem tá arrumando ali? Enganhando todo mundo que tava morrendo É, e o que que tu tá fazendo aí? Eu tô... Pegou a casa de ferramenta pra arrumar Ele quer arrumar o carrinho dele Tá arrumando o carrinho dele? Diz que sabe arrumar O que que ele aprendeu com a chave? E tu aprendeu com quem, filho? Sacauane Sacauane? Tu não falou que foi contigo mesmo? Não Tu mesmo quer aprender a arrumar sozinho? Não dá, tu não sabe arrumar? Tchau 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 Quem quebrou o teu patinete? Eu. Tu quebrou? Não. Cauane. Cauane. Quebrou? Encaixa lá agora. O que? Encaixa lá. Encaixa lá. O que? Encaixa. Cadê? O que? Aqui. 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 Aqui é a minha professora